Fala palestrino, fala palestrino, hoje é terça-feira, terça-feira todo mundo já sabe, é dia de show do porcão aqui no Palestra TV e hoje tem um convidado aqui que é o Tiago Campana do Falando de Palmeiras, bem-vindo Tiagão! E aí meu parceiro, beleza? Como você está? Tranquilo? Vamos que vamos! Tudo bem, graças a Deus! E aí, estudou bastante? Está preparado para a brincadeira hoje? Mais ou menos! Mais ou menos? Vamos ver se eu não passo vergonha, igual certos carecas aí que participaram também. É verdade, é verdade! Bom Tiagão, antes da gente começar, eu sempre faço a pergunta para o pessoal aqui, eu queria saber da sua história em relação ao Palmeiras, como surgiu esse amor aí e por que você acabou resolvendo fazer o canal, as redes sociais, enfim, para falar de Palmeiras. Conta aí para a gente! Boa! Cara, eu tenho uma história até, não sei se já contei, se já deve ter contado, mas enfim. Eu sempre fui muito ligado à minha mãe, tá ligado? Sempre, desde muito pequeno assim, né? E minha mãe é corintiana, velho. Minha mãe é corintiana, a família da minha mãe toda é corintiana, na maioria, né? Depois alguns foi virando São Paulino, São Tantista, enfim, mas... Beleza! E cara, minha mãe, eu era pequeno, a minha mãe falava, ah, o Corinthians é o melhor time do mundo, você tem que ser corintiano, tal, né, mano? Beleza! E eu, mano, tipo, sei lá, 3, 4 anos, não manjava nada de futebol, né, velho? Aí, cara, quando eu tinha uns 5, 6 anos assim, eu lembro perfeitamente disso, eu lembro de ter visto um time de verde metendo 4 no Corinthians, tá ligado? Eu falei, cara, se o Corinthians é o melhor time do mundo, imagina esse time de verde aqui! Aí, assim, já tinha ouvido, né, claro, o Palmeiras, porque a família do meu pai, a maioria era palmeirense, mas, assim, tipo, não, né, mano, criando assim, então eu comecei a torcer para o Palmeiras, tá ligado? Depois daquilo, eu lembro que foi assim, e cara, quem me ensinou de fato que era ser fanático, porque o Palmeiras foi meu tio, final do tio Ali, que 12 de tempo, cara, que ele era de estádio, era de bancada, tá ligado? Era um cara, mano, ligadão, ele conversava com a gente, era sempre Palmeiras, 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 ele que me levou a primeira vez no estádio, então eu aprendi a gostar mesmo, assim, do Palmeiras com ele, e eu aprendi a gostar mais ainda do Palmeiras na Série B, cara, e na Série B, a gente veio daquela leva, né, você tem 30 e poucos anos também assim que eu, a gente veio do Parmalat, né, então vinha título, 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 aí vem Série B, cara, e, mano, e na Série B, eu acho que muito palmeirense, inclusive eu, aprendemos de fato que é ser fanático do Palmeiras, que é ser palmeirense, e ali foi ali um outro turning point, ali, uma outra mudança chave, que fez aflorar ainda mais esse amor, essa paixão, essa loucura pelo Palmeiras, e, cara, o canal, então, eu tive uma ideia aí de fazer o canal, porque, cara, eu não me vi assim, tipo, representado de verdade, né, cara, e eu sempre gostei de comentar sobre os jogos, fazer as análises de jogos, aí eu fiquei conversando com os amigos meus pra gente fazer, só que eles não iam, entendeu, eu falava, ah, não dá, não dá, não dá, eu falei, cara, quer saber? Eu tava com tempo, né, eu sabia como fazer, porque eu já tinha um canal no YouTube que era de samba, eu até desativei meu canal de samba, quem não sabe, eu sou sambista, né, e, cara, aí, beleza, daí eu comecei a fazer e, meu, deu certo, quer dizer, na minha concepção deu certo. Sim, sim. Ah, que legal, cara, bacana, é sempre bem interessante escutar essas histórias, porque, assim, a gente, a gente, cada um tem uma ideia de começar, né, de por que fazer, por que não fazer, então, é muito, cada um do seu jeitinho, mas aí, no fim, a gente vai tudo se juntando aqui, então, é bem bacana. Pra quem não conhece o Show do Porcão, que tá vindo pela primeira vez, é o seguinte, são 10 perguntas com 4 alternativas e, no final do jogo, a gente vê aqui quantos que o Thiago acertou, bastante gente já participou, tá numa média aí bem interessante, né, umas pessoas que eu achei que ia o melhor não foram tão bem, outras que eu achei que não ia tão bem, assim, foram melhores, e agora nós vamos ver como é que o Thiagão vai se sair no jogo de hoje. Então, bora lá, vamos começar as perguntas do dia de hoje, terça-feira, dia gostoso aí, pra assistir o Show do Porcão, vamos ver como o Thiagão se sai hoje. Então, valendo, primeira pergunta, na tela, Qual que é a maior goleada da história do Palmeiras em jogos oficiais? Então, alternativa A, Palmeiras 12x0 no Prata de São Paulo, alternativa B, Palmeiras 11x0 na seleção de Lindóia, alternativa C, Palmeiras 8, o Zé Ninguém, 0, ou alternativa D, Palmeiras 11, Internacional do Rio Grande do Sul, 0. Essa daí é uma pegadinha, cara, uma pegadinha porque, assim, o Palmeiras, antigamente, palestratário enfrentava o Internacional, mas era daqui de São Paulo, né, tantinho o Nacional e o Internacional, e uma das maiores goleadas da história do Palmeiras é sobre o Internacional de São Paulo. Cara, eu vou chutar B, Palmeiras contra a seleção de Lindóia, mesmo sabendo, assim, que não é um jogo oficial mesmo, mas eu vou chutar essa, porque Palmeiras e Corinthians é grande, mas... Acho que não é a maior, mas vamos lá. Então, alternativa B, 11x0 na seleção de Lindóia. Isso. Vamos ver se você acertou a primeira pergunta da noite. Lembrando que todos esses dados aqui, todas as perguntas, eu sempre busco em dados oficiais, sites oficiais, tudo ligado ao Palmeiras. Então, assim, se tiver alguma dúvida, depois a gente vai contestar lá, os caras lá. Então, vamos ver se o Thiagão acertou a primeira da noite, a resposta certa é... Palmeiras e Internacional do Rio Grande do Sul, 11x0. Essa daí depois você confere, porque se eu não me engano é Internacional do São Paulo, mas tudo bem, beleza. Vou conferir, vou conferir. Então, beleza. Então, a gente vai analisar o VAR depois aí na edição. Eu mesmo que edito, já vou conferir essa resposta e já falo para vocês aí. Segunda pergunta da noite. Em que ano foi criado o atual distintivo, ou conhecido também como logotipo, do Palmeiras? O atual, esse que a gente usa aí, está atrás de você na bandeira aí, né? Um pouquinho... Tem o mais novo aí que já foi um pouquinho mais atualizado, modificado, mas seria basicamente esse aí. Então, que ano foi criado o atual distintivo? Então, foi em 1926, 1942, 1959 ou 1961? Essa daí eu sei, essa é 1959. Alternativa 100 ou 1959? Pode confirmar. Então, beleza. Resposta certa... Porra, cara. Olha, esse eu gravei com os Boca e também gerou muita dúvida nisso aí. A gente foi atrás depois para saber. E realmente, esse logo foi criado em 1942. Ah, tá. Ele foi criado em 1942. Então, ele não foi oficializado em 1942. Exatamente. Em 1942, era utilizado o outro na camisa e de vez em quando era alternado. E aí, 59, sim, acabou sendo usado como logo oficial. Mas ele foi criado mesmo em 1942. É, eu lembrava que ele, em 59, ele se tornou oficial, só que eu não sabia que já era de 42. Então, beleza. É, foi uma surpresa para todo mundo, até para mim depois, que eu também tinha certeza que era de 59. Bom, então, por enquanto, está no zero. Tem um possível VAR aí, vamos analisar. Olha, por dedução, eu vou falar Seleção Paraguaya. Porque eu sei que a gente enfrentou a Seleção Paraguaya como um dos nossos primeiros rivais internacionais. Agora, não lembro se foi o primeiro. Mas eu acho que Paraguaya, vai. Bom, terceira pergunta, vamos ver se você vai acertar. Resposta certa. Aê, garota! Aê, muito bem. A primeira resposta certa de hoje. Bate palma aí para mim, pô. Bom, muito bem. Seleção Paraguaya, inclusive, foi um sonoro 4x1 para o Palestra, né, na época. Cara, eu sabia que tinham sido cinco gols. Eu achava que era um 3x2 para a gente. Júlio que eu sabia, júlio que eu sabia. Muito bem, muito isso. Isso é bastante importante. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Bora! Quem que foi o primeiro presidente do Palmeiras? Cara, essa também é pegadinha. Porque, assim, o primeiro presidente, se eu não me engano, foi o Luiz de Servo. Só que o Luiz era do Palestra. Certo? Agora, do Palmeiras? Do nome, Palmeiras? 1942? Cara, eu tenho que ir na A, no Ezequiel Simone. Eu vou na A, no Ezequiel Simone. Vai na A. Vai fechar nessa, então? Vou fechar nessa. Então, beleza. Resposta certa na tela para o Tiagão. Aê! Mais um ponto. Muito bem. Está indo bem no jogo. Está indo muito bem. Está indo super bem. Ainda tem aquele lance do VAR lá, mas já tem dois acertos, quatro perguntas. Nós vamos para a quinta agora. Com dois acertos por enquanto. Vamos lá. Além de 99, em quais outros anos o Palmeiras disputou as finais da Libertadores? Essa daí eu sei, mas mesmo se eu não soubesse por dedução, 61 foi a primeira final que a gente disputou, que foi o segundo torneio da Libertadores, que não foi em 1960. E o Palmeiras como pioneiro, que sempre foi o primeiro brasileiro a chegar numa final. Em 67, a gente foi campeão da Taça Brasil e do Robertão. Então, a gente só jogaria no ano seguinte. Então, não foi. Em 74, a gente foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas de final, nas quartas de final da Libertadores. São Paulo, se não me engano, chegou até a final naquele ano e perdeu. Em 79, como a gente não ganhou nada, em 78 a gente não foi. E em 68, a gente, como eu falei, disputou, só que em 74 a gente não chegou na final. Então, 61 e 68. Resposta C. Rapaz, isso é uma aula, né? Isso aí está complementando aí a pergunta, que já é uma pergunta histórica. O rapaz vem ainda com um complemento excepcional. Muito bem. Então, alternativa C, 61 e 68. Resposta certa. Essa daí não tinha nem... Está super sossegada, né? Essa daí, com toda a história que ele passou, essa foi de boa. Então, já temos três acertos. Nós vamos agora... Sexta pergunta. Vamos lá. Antes de dar a resposta, eu posso contar a historinha? Opa, fica à vontade. Quando teve a unificação dos títulos, né, do Robertão, da Taça Brasil, um amigo meu corintiano veio falar, é, porque isso é errado, porque não sei o que lá, porque aí fica fácil, aí, mano, vamos oficializar os que o São Paulo também. Eu falei, beleza, o Palmeiras é o maior campeão com cinco, oficializa. Daí ele virou para mim e falou, é mesmo? Falei, é, e cinco sem dividir com ninguém, porque vocês têm dois que são divididos. A gente não, a gente são cinco limpos. Então, a resposta C é cinco. Vamos lá. Eu só não vou lembrar os anos. Ah, não, aí tem tudo bem, não, não tem problema. Eu sei que um é em 33, o outro é em 93, o outro é em 2000, e os outros dois eu não lembro. É, de 2000 eu lembro, os outros eu também nem sei, para falar a verdade, eu só pesquisei a quantidade, não pesquisei nem os anos. Você já está indo muito além, já, desse jogo, você está ficando um guru. Vamos lá, a resposta certa, então. Muito bem, mais um acerto para você. Você lembra quando você está? Quatro pontos, é isso? Quatro. Quatro acertos, né? Quatro acertos, muito bem. E ainda tem o... Tem o Vara ainda. Vamos lá, próxima pergunta. Quatro acertos para o Tiagão, está indo super bem. O que foi o técnico que mais treinou o Palmeiras em toda a sua história? É, tem um técnico aí nessa lista que pode passar o que mais treinou, né? Que não é o Ventura Cambon, ele é o técnico do Mundial, o falecido Ventura Cambon. O Filipão poderia até chegar nesse, mas quem pode passar o Luxemburgo e quem treinou mais foi o Sol do Grandão. Até hoje ele ainda é recordista. Resposta A. Resposta A para o Tiago. Vamos ver se ele acertou. Acertou, acertou. O Luxemburgo ainda tem uma distanciazinha interessante ainda, né? O Filipão está mais próximo. É, o Luxemburgo precisava fazer 200 jogos, nossa. É, só se... Não, não passa. Não passa, difícil, né? Porque técnico em time hoje aqui no Brasil, né? Não dura muito, né? Então, se ele fizer 80 jogos, 90 jogos, já é muito já. É, e mesmo que assim, que nem você pega o... Falando do rival aí do ano passado, o Flamengo mesmo, agora com o Jorginho. Jesus, poderia ter feito um legado aqui. Sim, verdade. Então, a proposta do Benfica, ele vai embora. Verdade. É, e teve até essa polêmica aí do Luxemburgo comentando, né? Sobre esse caso aí e tal. O que você acha? Você acha que... Eu não achei que o Luxemburgo foi tão polêmico assim. Eu acho que ele falou meio que a verdade, né? É, ele falou a verdade. Se fosse um treinador brasileiro, os caras iam cair por cima. Iam tomar essa batada. Exatamente. Exatamente. Então, beleza. Se fosse um brinco, os caras tendem a passar um pouco mais o pano ali, né? É. Por ser Flamengo, mais ainda, né? Um pano um pouquinho mais ainda. Cara, pior que assim, eu lembro de um cara que trabalhou comigo, ele morou no Nordeste um tempão, né? E a gente, né? Ele é palmeirense também e tal e falou, cara, você acha a torcida do Corinthians chata que você não conhece a torcida do Flamengo? A torcida do Flamengo é 10 vezes pior, cara. Cara. E, meu, quando eu morei em Belém do Pará, eu pude crer que os caras são 10 vezes pior. Os caras são chatos, cara. Meu Deus do céu. Imagina agora, né? Tá convivendo com o Flamengo e está agora. Deve ser terrível. É louco. Terrível. Eu morava com um, cara. Nossa. Nossa Senhora. Chato. Isso é louco. Meu Deus do céu. Então vamos dar sequência aqui para o jogo. Bora. Em quantos países o Palmeiras já disputou jogos? Ah, agora eu te peguei. O rapaz que manja da história. Agora ele ficou balançado. Agora ele vai ter que chutar. Olha essa pergunta, mano. Isso daqui foi daquela balanceada no jogo. Essa é boa. Essa é boa. Então vamos lá. Nossa, o Palmeiras já jogou em 25 países, em 30 países, 35 ou 40 países. Putz. Bom, das Américas eu sei que o Palmeiras só não jogou, eu acho que no Suriname, se não me engano. O resto eu acho que jogou até na Guiana, Guiana Francesa, enfim, fazendo a mistura. Putz, caramba. Essa vai no chutômetro. É, eu vou chutar 30, vai. 30. É. Bom, vamos ver se você está certo ou se você errou. Eu errei, certeza. Putz, mano. 35, 35. Até que não errou por muito, né? Mas essa foi boa. É, essa foi boa. Eu gostei dessa. Essa daí é para derrubar o peão. Essa é uma curiosidade muito bem misteriosa, né? Porque pouquíssima gente vai atrás dessa informação. Cara, é muito específico, velho. Gostei. Eu também achei muito legal, cara, encontrar isso. Porque eu também não imaginava nem que alguém tivesse somado essa quantidade de países. Mas enfim. Também não. Agora é conhecimento para o pessoal que está assistindo, né? Para todo mundo. É, faz de crer. Próxima pergunta. Quantos gols no ano fez aquele Palmeiras de 1996? Alternativa A, 189. Alternativa B, 200 gols. Alternativa C, 207. Ou alternativa D, 220 gols na temporada. Olha, eu vou chutar essa, mas eu sei que não é o ano, inclusive, que o Palmeiras mais fez gols. Se não me falha a memória, o único que o Palmeiras mais fez gols foi em 99, que passaram de 200. Agora, eu não sei se esse time de 96 passou dos 200 também. Porque fez 102 gols no Paulista, mas assim, a gente não fez, tipo, um Campeonato Brasileiro brilhante, né? Paramos assim, no final para o Grêmio, tudo bem. Mas, tipo, não tiveram goleadas homéricas e tal. Não era mais aquele time que apresentou o futebol tão disto. Cara, eu vou chutar 189. 189, alternativa A, então. Isso. Essa é chute mesmo, então. Eu ia perguntar exatamente isso. Então, vamos ver agora se você acertou se está bom de chute ou se está estilo Borja. Vamos ver se o chute passou perto ou longe. Resposta certa é... Alternativa D, 220 gols. Caraca, não lembrava. Para mim, não tinha passado os 200 gols, não. É, passamos e passamos até que bem, né? 220 gols é uma marca muito grande. Então, eu devo ter lido errado. Então, deve ser esse o ano que o Palmeiras mais fez gol na sua história. Eu sei que 99, cara, muita gente não lembra, mas 99 a gente tem 6x0 em cima do Grêmio, 6x0 em cima do Botafogo. Tem uns 5 em cima, sei lá, cara. Vários times que o Palmeiras pegava e era 4, 5, 3x0. Hoje em dia, para chegar no 100 já é bem difícil, né? Pois é. Não só o Palmeiras, né? No modo geral, mas... Não, geral. Acho que o ano passado o Flamengo passou, assim, com alguns gols, mas também não foi nada absurdo. Teve muito jogo no mercado brasileiro que o Flamengo ganhou de 1x0 ali e é que encantou, tá ligado? Os caras encantaram. Nossa, o Flamengo. Como se o Palmeiras em 94 já não jogasse da mesma forma, tá ligado? É isso que eu fico chateado. É. Aí vem a imprensa falando, eu nunca vi isso no Brasil. Pô, como que você nunca viu, irmão? É, o cara teve um... Deve ter tido um derrame aí de 99, 2000 pra cá e aí realmente esqueceu. Mas enfim, né? Vamos lá. Pode ser. Então, próxima pergunta. Qual foi a temporada oficial em que o Palmeiras venceu mais jogos? Alternativa A, 1959. Alternativa B, 1993. Alternativa C, 1994. Ou alternativa D, 1996? Essa, eu acho que eu sei. Porque assim, 96 a gente venceu bastante, mas eu vou ficar com 94. 94? Eu lembro ainda que assim, num jogo que o Palmeiras tombou 2x0 do Flamengo, foram dois gozos sábios, cara, meu primo veio me zoar como se fosse uma vitória do São Paulo, porque ele era São Paulino, tá ligado? Eu falei, o São Paulo ganhou, não interessa, vocês não perdem nunca. Eu lembro que ficou marcado isso, tá ligado? Então eu vou chutar 94. Eu acho que tá bem. Então beleza, então vamos lá. 94 é sua resposta, letra C. E você está... Certo, muito bem. Foram 59 vitórias. Depois de dois erros, tinha que estar uma acertadinha aí, né? É, não, foi bem, foi bem. Bom, então você fez até que um número bom de pontos aí, né? Foram seis pontos, é isso? Acho que foram seis. Seis pontos. Que nem aí deu o VAR, me esquece. Tem o VAR, tem o VAR, mas de qualquer forma a pontuação certa tá aqui nesse quadradinho branco aqui embaixo da gente, vai tá em edição bonitinho, então o valor final a gente vai saber aí na edição. Beleza. Meu amigo Tiago, encerramos mais um Show do Porcão aí, muito obrigado pela sua participação, foi muito bacana. Eu que agradeço. Deu aquela... Eu não autoconvidei, né? Não, imagina. Ia ser convidado de qualquer forma. Deu aquela... Peraí, qual que foi isso? Aí. Deu aquela abrilhantada na história aí, que pôde com fatos, com informação, com história, foi muito bacana, foi muito legal você ter participado. Então, mais uma vez, muito obrigado aí, valeu mesmo pela parceria, pela amizade. É muito bacana ter conhecido você através do Fabinho, através do debate, né? Que a gente também tá junto lá, então é muito legal. Sim. O pessoal também estiver acompanhando aqui a gente. Segue lá o Tiagão nas redes sociais, tem aqui o YouTube dele. No debate também, se inscreve lá no debate ao Viver, que vai também estar aqui na descrição. E o espaço é todo seu agora aqui, pode ficar à vontade pra falar. Pô, Gui, eu quero agradecer aí pelo convite, eu me convidei, né? Me convidei mesmo, sou cara de pau, cara. Queria participar, achou mó legal o Quiz Game, assim, o Quiz Show e tal. E, pô, eu queria te parabenizar, porque, assim, não é puxando o saco nem nada, cara, porque é muito diferente o que você faz aqui, é muito legal. A gente tem todo mundo, dá opinião, abre ali o espaço e fala tal, não sei o que lá. Você faz um jogo, cara, aí ninguém faz mais, entendeu? Pelo menos não na nossa mídia alternativa palestrina aí, cara. Sim. Te dá os parabéns, porque é sensacional, muito legal mesmo. Eu espero que esse projeto avance cada vez mais. Daqui a pouco vai ficar difícil você tirar perguntas, né, cara? Sim. Você vai ter que, que nem, quantos países o Palmeiras jogou, cara? Pelo amor de Deus, essa pergunta foi maravilhosa, cara. Entendeu? E, cara, parabéns. Só agradecer aí. Se inscrevam. Galera que veio aqui pelo meu canal, tá? Que eu vou postar lá na minha aba, comentar. Se inscrevam no canal do Palestra TV, é maravilhoso. Se inscrevam. O Gui é um cara gente boa, parceiraço. Cara, um cara que manja muito de futebol. Tá com a gente junto no Debate Algo Verde. Se inscreva também no Debate Algo Verde. E é isso. Deve só agradecer aí. Brigadão mesmo. E, cara, sucesso pra você. Legal, cara. Tamo junto mesmo. Valeu, de verdade. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever. É muito importante pra gente. Inclusive, já que abrindo de primeira mão, vão ter quadros novos. Brincadeiras também diferenciadas aí que a gente vai puxar. Sei lá, vou inventar qualquer coisa aqui, mas pra ter mais quiz, pra ter mais jogos diferentes. O Thiagão vai ser convidado pra lá também no próximo jogo. Então, vai ser muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like aí. Ativem o sininho de notificações. Espero vocês na próxima terça-feira. Tem mais um show do Porcão. E é isso. Tamo junto. Valeu. Boa noite. Fica com Deus. E avante, palestra. Avante. Tchau. 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 Tchau.